O Johnny ta dormindo ai, falou que ia dar o cochilo. Vem daqui Bruno, daqui de trás esse cara, olha. Eles tão vindo daqui ó, ta tendo tiro aqui ó, nessa direção aqui ó. Lá vai lá lá Bruno, ó. Lá vai lá ó. No azul. Ali ó. Vai só essa parte daí Gilson? Não, eu vou jogar direto. Tem mais um aqui ó. Ele acaba me fala. Quebrei. Caiu, caiu. Usar a corativa. A gente ta safe. A gente vai ter que ir né. Vamos ter que ir. Vamos ter que ir, vamos andando aqui ó. Não pega a moto não, pega a moto não. Olha o cartão lendário hein. Olha, é nós dois contra três viu. Os caras vão vir na montanha ai, de certeza. Lá vem ali ó. Vai de fora. Vai de fora, viu, tá... Não vai puxar lá. Vai de fora. Vai de fora. Tem que quebrar eles Bruno. Derrubei um... O outro ta dentro do gás. É nós contra ele, é nós contra ele, ele vai ter que vir Pega a montanha aqui, pega a montanha, vem recuando, vem recuando Não vai pra cima não, vem recuando Aí, tá no telhado aí, ó Ganhamos! Ladies and gentlemen! Ganhamos? Ganhamos Deixa eu fazer a dança aqui, a dança do balacubá Mataram o Major Mataram o Major, o Major era o último Major, é na estratégia, estrategia Aí ama, eu e o Brunão aqui de dupla, rapaz Tá pensando o que, Major? Pensa como a gente é fraco, né? Bora, Major vai entrar aí, falou Dei salvar essa partida aqui pra apostar mais tarde O nome dele é Johnny Moore Conhecido como... Um medo...